Assistindo o Big Brother Brasil 24 horas por dia sem pagar nenhum tostão e nenhum centavo você quer. Quatro maneiras que eu vou mostrar nesse vídeo como fazer isso. Esse é o vídeo número dois. Eu fiz o vídeo número um e juntando os dois vídeos, você tem que assistir o outro. Assim, as possibilidades são maiores ainda. Está esperando o quê? E agora eu vou mostrar para vocês os métodos mais fáceis para você assistir Big Brother Brasil 24 horas por dia sem pagar nada. E que global Joe sou eu? Vamos para o vídeo? Solta a vinheta! Big Fone tocou. Ah, você perdeu? Que pena! Era para estar assistindo 24 horas por dia grátis, pois chegou o momento que você não vai perder nada. Não quero perder nenhum lance da festa até o dia amanhecer. As tretas que estão acontecendo lá, é nesse momento que o fogo começa a pegar no parquinho. Você está esperando? Então agora chegou o momento certo que eu vou mostrar para vocês. Quatro opções para você assistir Big Brother Brasil 24 horas sem pagar nenhum centavo. Henrique Lobo de Oski está garantindo isso para vocês. Caindo-me verde, Juliette, Carla Dias, fofinha, então... Está esperando o quê? Projota! Isso é o que você vai assistir 24 horas por dia. Karol Kuká, Se Tompa, Tompei, Thaís, VTuber, Pocah, Filk... Tudo é lego completo. Os seus preferidos 24 horas. Primeira opção, o aplicativo BBB21 24 horas. Eu aqui no outro vídeo coloquei um aplicativo BBB21 24 horas, mas esse aqui é outro que tem o mesmo nome. Você pode assistir por esse aplicativo o BBB21 24 horas. E você vai baixar ele na Play Store. Esse aplicativo é muito fácil de você assistir. Todos esses aplicativos que eu vou mostrar aqui tem anúncios, ou quase todos eles. Não me lembro se os quatro tem anúncios. Pelo menos três tem anúncios. Os baixados na Play Store, com certeza você vai ter anúncios. Mas não se preocupe. É só apertar no X e o anúncio soma, ou então espera o anúncio acabar e assiste numa boa. O segundo aplicativo é o BBB21 ao vivo. É outro aplicativo que você vai baixar no Play Store. Você tem que ter mais de uma opção. Assim você fica já calibrado. Você está esperando o quê? Não vai ficar com o aplicativo só, né? Vai que acontece algum imprevisto. Você tem um e outra opção. Quanto mais opção, melhor pra você. Você não vai perder nada. Você vai assistir Big Brother Brasil gratuito. Sem pagar nenhum centavo, né? O aplicativo BBB21 ao vivo é muito parecido com o outro aplicativo que eu citei aqui anterior. Ele é muito parecido. Tem o mesmo formato. A diferença está no nome. Mas você é bom baixar os dois. Terceiro aplicativo para você baixar é o TVVHS. Esse aplicativo você não vai achar no Play Store. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você baixar este aplicativo. É muito bom. Você tem várias opções de assistir Big Brother Brasil. Você não vai perder nenhuma treta. O que eles estão falando na cozinha? Na sala? Na piscina? Estão tomando banho na piscina? O monstro. A hora que a música tocar e o povo que está vestido de monstro ir lá dançar. Aquela dança lá no pátio. É Big Brother Brasil 24 horas por dia sem parar. O quarto aplicativo. O último ou o melhor de todos que você não vai achar no Play Store. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Do Enrique Lobo TV. É o aplicativo. Play TVG é o aplicativo. O quarto aplicativo. É a diferença desse aplicativo. Porque ele é o melhor do que os outros três que eu citei anteriores. Porque o Play TVG ele tem a câmera que você quer escolher. Ele tem as 11 opções de câmeras para você assistir Big Brother Brasil sem pagar nenhum real. Você não vai perder uma opção dessa. Você não vai perder uma oportunidade. Claro que não. É Play TVG. Você escolhendo a câmera. Esse aqui dos quatro aplicativos que eu falei. Esse é o único que você pode escolher. A câmera que você quer assistir. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Já que esse aplicativo ele tem o Play Store. Mas o que está no Play Store não está adequado para assistir no momento. Então eu vou deixar o link desse aqui para você baixar. Play TVG. As 11 câmeras disponível para você. Gostou? Se você quer mais aplicativo. Eu fiz o vídeo número um. O vídeo que tem as outras opções para você baixar no seu celular. Aplicativos. Você não vai ficar de fora. Às vezes as pessoas colocam no story do Instagram a live do BBB. Mas não é toda hora que você vai assistir. É só opção. Nem toda hora a pessoa que você está lá assistindo a live do Instagram no story vai estar disponível. Então o aplicativo é 24 horas. Você assiste a hora que você quiser. Você escolhe a câmera. A câmera. Momentos inesquecíveis. É aqui. Eu sou Henrique Lobojoz. A qualquer momento eu volto com mais vídeos para você sobre Big Brother. sobre qualquer tipo de conteúdo. Henrique Lobojoz está aqui. E lembre-se. O lema de 2021 aqui no canal é. Henrique Lobo TV. O canal que abraça você em primeiro lugar.